Falando em imunização, Campinas abriu hoje uma nova etapa de vacinação a partir dos 63 anos, profissionais de saúde e de educação. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Stephanie, Leandro e a você que nos ouve e nos assiste no estúdio CBN. A Prefeitura de Campinas abriu hoje o agendamento da vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 63 anos e também para profissionais de saúde a partir de 45 anos e para profissionais da educação com idade a partir de 47 anos. Para os idosos, a partir de 63 anos o agendamento foi aberto pela manhã às 10 horas e para essas outras duas categorias de profissionais da saúde e da educação acabou de ser aberto agora às 2 da tarde. São 14 mil vagas disponibilizadas com agendamento para aplicação a partir de quinta-feira depois de amanhã. O agendamento é feito no site vacina.campinas.sp.gov.br ou pelo telefone do Disque Saúde, o 160. Quem tiver dificuldades em fazer esse agendamento pode buscar ajuda no centro de saúde mais próximo. No dia marcado, o idoso que vai receber a vacina deve levar documento da identificação com foto e CPF, além de comprovante de endereço em Campinas e comprovante do agendamento. Esse último do agendamento pode ser mostrado no celular mesmo. Já os profissionais de saúde devem levar documento do conselho de classe, comprovante de residência, documento com foto, CPF, olherite e comprovante de agendamento. O comprovante de endereço deve estar em nome da pessoa a ser vacinada ou em nome de companheiro ou companheira, desde que seja comprovada legalmente a relação. Sem o agendamento e sem os documentos, a dose não será aplicada. Já no caso dos profissionais de educação, é preciso fazer também um cadastro no site vacina.já do Governo do Estado. O endereço é o vacina.já.sp.gov.br. Após esse cadastramento, será emitido um comprovante autorizando a aplicação da dose. Esse comprovante será solicitado durante o agendamento em Campinas. Para ser vacinado, o profissional da educação deverá apresentar, além do comprovante do vacina.já, documento com foto, CPF e olherite dos dois últimos meses. Os cinco centros de imunização em Campinas funcionam das oito da manhã às oito da noite de segunda a sexta e aos finais de semana, sábados e domingos, das oito da manhã até às seis da tarde. Stephanie. Muito obrigada, Guilherme. E aí